Você deve ter ficado puta, eu pedi o reembolso. Clipa aí, alguém clica essa desgraça aí, mano. Ah, não, e tem um baú ali ainda, ó. Tem um baú ali, ó. Ali, ó, tem um baú ali, ó, tá vendo? Como é que eu vou pegar aquele baú ali? Não tem como, baú é pra cor, mano. Vai lá, não, 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 não. Não é pra nadar, não é pra nadar, não é pra nadar. É pra pular, é pra pular. É só pra acabar meu tempo, cara. Puta que pariu.